Make Your Mark, a série de Mind Your Pony na Netflix, já teve 3 capítulos e estamos aguardando 4. E uma pergunta que bate na cabeça de todo mundo que é fã da G5 é... O que vai acontecer neste capítulo? E de tanto que eu pensei nisso, eu acabei criando uma teoria 100% baseada em partes. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vem no VAP! Vem, rapaz! Vem no VAP! Vem, vem, vem! E aí, gente! Bem-vindos, amor de garota! Aqui é a Gisele. Um momento. Eu já fiz a análise do livro Sunny Starscout Book of Adventure aqui no canal, que é um guia oficial de Mind Your Pony narrado pela Sunny. É uma representação de um diário dela. No final, vemos que esse diário para nos cascos da Opaline, graças à Misty, que roubou o diário da Sunny e entregou para a Opaline por mim. E a Opaline acaba descobrindo grandes curiosidades e segredos do que acontece ali na vida dos main five. E entre essas curiosidades e segredos, está a mensagem da Twilight descrita em detalhes. Ou seja, lombrou tudo. E como eu já falei, esse livro é um guia oficial de Mind Your Pony. Ele conta várias coisas que aconteceram na história, desde o filme até o capítulo 3 de Maker Mark. Só que isso aí da Misty roubar o diário da Sunny e entregar ele para a Opaline, isso nunca aconteceu. Até agora. A minha teoria começa aqui. A Misty vai roubar o diário da Sunny sem que ela saiba, deixando a Sunny completamente atordoada e sem saber quem pode ter roubado o diário e quem vai saber daquelas informações confidenciais que estão contidas nele. Informações que podem ser perigosas nas mãos erradas. Mesmo que os pôneis nem tenham mãos. A Detetive Zip rapidamente vai entrar no caso para tentar descobrir quem é o ladrão, porém sem sucesso. É, Sunny, eu procurei em todo canto, mas eu não achei o culpado. Ah, não? Não. Rapaz, vai saber quem que pegou esse diário, hein? Que bom que eu não sou protagonista. Vai que quem roubou esse diário foi essa tal vilã que a Twilight tinha falado. É? É, que bom que eu não sou protagonista, né? Porque se eu fosse, eu caía dura no chão agora mesmo, sinceramente. Sunny. Sunny! A Sunny, então, vai tomar uma das decisões mais importantes da vida. Vai tentar desenvolver mais seus poderes de alicórnio para poder se defender e defender de seus amigos em caso de emergência. Ah, que tipo de emergência? Não sei. Talvez uma vilã super poderosa e super do mal que a fazer despedindo todos os habitantes de Equestria ou no mínimo transformá-los em escravos ao tempo. E outra, é realmente confirmado que no capítulo 4 de Maker Mark, a Sunny vai tentar aprender e desenvolver mais seus poderes de alicórnio. Isso foi confirmado em uma entrevista. Então essa parte da teoria já está confirmada. E como eu já falei um quadrilhão de vezes aqui no canal, vocês já devem estar carecas de tanto ouvir. É errado a Sunny e Maker Mark se limitar ao conceito de que só pode se transformar em alicórnio se se sentir emocionada ou então se estiver ajudando alguém, porque não é só isso. Já saíram nesse ano imagens oficiais que falavam sobre cada personagem de Maker Mark. E na imagem da Sunny é dito, abre as. Sunny tentará dominar seus novos poderes e ganhar a habilidade de ativá-los quando eles forem mais necessários, quando alguém precisar da sua ajuda. A única maneira de dominar seus poderes é sim alinhar com seu brilho e acreditar em si mesma. Nós já tivemos um episódio de Cherry Trail chamado Problemas de Alicórnio, que trata desse assunto. E eu acredito que Maker Mark vai se basear nesse episódio para o capítulo 4 poder fluir. Dessa forma, a Sunny então vai se empenhar bastante para dominar melhor seus poderes, bem como sua transformação, mas não vai dar muito certo. Isso porque ela, sem nem perceber, vai estar se sentindo insegura, incapaz de defender Equestria, vai se sentir lenta em comparação aos demais. A Izzy, a Pip, a Zip e até personagens de fundo como Jazz, Rock, uma galera toda vai tentar ajudar a Sunny das mais diversas formas, mas não vai dar certo. Isso porque eles não se colocam no lugar da Sunny e tentam pensar como ela, no que faz ela brilhar. Quando a Sunny estiver sem esperança e tudo parecer perdido, vai chegar um pônei que vai fazer ela entender o que ela deve fazer para se transformar em Alicórnio e se alinhar com o seu brilho. E eu acredito que vocês sabem de quem eu estou falando. O Hit Trabaze! No episódio de Chary Chale, nós vimos que o Hit foi o único que realmente se colocou no lugar da Sunny e a inspirou a simplesmente acreditar em si mesmo. Pode parecer uma coisa muito clichê ou fácil ou... Essa é a solução! Enfim, com a ajuda do Hit, a Sunny finalmente vai conseguir domar melhor seus poderes de Alicórnio e esperar, possivelmente, pronta para o que der e vier. Só dando o recado de que eu não acredito que o Maker Mark vai fazer exatamente idêntico como o episódio de Chary Chale fez em todas as cenas. Não! Eu não acho isso! Inclusive, essa parte aí em que o Hit vai ajudar a Sunny, eu também não acredito que vai ser igualzinho. o Chary Chale que foi na praia e do nada teve um tsunami, quase matou as crianças lá. Eu não acredito que vai ser idêntico. Mas a base deve se repetir. Deve ser uma situação diferente aqui. Agora, qual vai ser a situação? Quais vão ser as situações? Eu também não posso dizer. Eu não tenho um bolo de cristal. Ou será que eu tenho? Lembrando, tudo isso aqui que eu falei no vídeo é teoria. Teoria do que eu acho que vai acontecer no capítulo 4. O que você acha de tudo isso? Diz aqui nos comentários. E se você é gostoso desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de Mairropone e em grupos de Mairropone. Um ótimo dia! Mário, para todos! E tchau!